Como é que os garotão morreram aqui na B? Porque eu passei L clean esse round. Vamos ver como é que foi o enter aqui do Cacerato. Foi um enterzinho bem feito. Hummm, errou né? Não, Cacerato. Não, jogou mal, jogou mal. Tem que smokear. Essa moto não buga smoke. Porque quando você smoke ela quica ali atrás. Ele errou smoke, jogou smoke errado. Ela é mapa esquerda. E atrasada né viado. Aí é foda. Eu passei né mano. Meu trabalho foi feito. Eu consegui passar. Só que o Arch passou na merda. Porque olha lá. Tá sem pressão no tapete. O Boltz tá preocupado comigo. Shell tá preocupado comigo. O Liga tá atirando em mim. Aí o Arch tá na pica pô. Isso aqui é pro Arch matar os cara de lado. Não pro Arch ter que trocar tiro. A sorte é que mano, eu caguei nos cara pô. Ai, tirei a mira bem na hora. E o Urão ele leu errado. Eu falo velho, essas coisas não parece. E o Urão falou mano. Ele não abriu por causa que achou que tinha AWP. Só que mano, eu até passei essa AWP que não tinha como ter AWP. E aí mano, quando o Yuri começou a ficar com medo do AWP. Eu falei, Yuri, não tem AWP. Aí o Arch abriu aqui no Leão. O cara do mercado. Só que aí já era o time né. Eu até passei aqui ó. Consegui matar os cara. Só que o que aconteceu. Eu falei mano, bomba é nossa. O Urão já passou. O pai vai dar o coverzinho e vai marcar o L agora. Que já foi né. Acabou o round. Comecei tomar tiro de lá. Só que o Urão começou a estrefar né. Aí teve que entrar o... Fazer um entry aqui de novo. E aí caiu a casa. A gente demorou tanto pra entrar na AWP que tinha 5B pô. Mas isso aqui é... Faltou o entryzinho do KS bom. Ele errou as bombas o KS mano. É por isso que eu falo. Essa play geralmente quem faz o entry da AWP era eu né. E aí eu troquei pra fazer esse entry do L. Que é um entryzinho que tem que ter uma malícia ali. Só que o KS ele pegou a minha função. Só que o KS... Ele... Gosta de puxar um freio de mão né mano. Só que nessa situação não dá. Essa Moltov aqui acabou com ele velho. Ó. Desmoralizou o garoto. Ele... Ia smoker e falou. Ah acho que eu não vou porque caiu a Moltov. Ele falou não tem que smoker sim. Aí ele... Esperou apagar. Smokou tudo errado. Perdeu o time ó. Se ele só vai mano. Ele mata o boss lá na van cego. Todo perdido. Essa smoke aqui ela fica uma brecha aqui ó. Então você consegue subir... É que ele errou um pouco ela né. Mas ele consegue subir aqui ó. E passar aqui e vê a van ó. Daqui ele vê a van. Busco. ena... Taima. Taima P.... Taima, taima P.... O que é isso?